Bom, enquanto a uva está no estado sólido, ela não tem tanto valor, ela só vale 10 ou 15 reais, mas na forma líquida ela vale milhares, né? Então, assim somos nós, nós é às vezes como quando estamos sendo pisados, humilhados, nós gememos, nós às vezes queremos até reclamar de Deus me honrar, mas é necessário, porque dependendo do estado que você está, você não vai morrer, dependendo do estado que você está. Então, Deus permite que nós seja pisado, esmagado, para que nós venha produzir o menor de nós.